Meninos, apostila, página 6. Vamos começar, vamos fazer a correção. Deixa eu agradecer aqui quem enviou as atividades, chamar a atenção de quem não enviou. Atividade matemática 10 do 6. 11 pessoas enviaram. Clarice, Júlia, Emily, Ana Cecília, Carlos Eduardo, Leonardo, não coloquei obrigado para o Leonardo, não? Pedro, Igor, Maria Júlia, Ana Laura, Lucas. Quem não enviou? Giovana de Oliveira, Giovana Elisa, Júlia Neves, João Pedro, Miguel, José Renato, Carlos Roberto e Sara Silva. Difícil. Hoje, o que vamos fazer hoje? Correção dos exercícios, explicação de conteúdo e resolução de exercício. Vamos lá, que o dia de hoje vai ser puxado. Faltou o número 4 e o 5, o 3 e o 4, meninos? Oitavo, vai me deixar falando sozinho? Igual o 2. 3 e o 4. Ótimo. Júlia, lê para a gente, por favor. Deve os monônomos a seguir. Qual é que eles são monônomos semelhantes? Olha, os monônomos são 4YXZ menos 5A³B ao quadrado, 10XYZ ao cubo, menos XA⁴, menos 5AB, menos YXZ ao cubo. Quais deles são semelhantes, meninos? Tô aguardando. Oitavo, quais são semelhantes? Y, Y, Y. Hã? Y, Y? Não escutei. Não, peraí, é porque eu coloquei letras. 10XYZ ao cubo e menos YXZ ao cubo sobre 3. Tranquilo? A ordem das letras não interfere. O que interfere são os coeficientes das letras. Tranquilo, oitavo ano? Ah, agora eu entendi. Tranquilo. Pode continuar? Pode continuar? Pode, pode. Qual que é o coeficiente de cada monômio que você escreveu no item anterior? Do primeiro, o coeficiente é 10, e do segundo é menos 1 sobre 3. Tranquilo? Sim. Pode continuar? Pode. Pode. Deixa eu limpar aqui. Ana Laura, o 4. Observe a representação de uma piscina. As medidas indicadas na figura estão em metros. A. Determine o monômio que representa o volume dessa piscina. Para determinar o volume, gente, é só multiplicar as três dimensões. Então, 3 vezes 4X, vezes 8X. Vou multiplicar número com número, letra com letra. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 2. 3 vezes 4. 12 vezes 8. 8. 12 vezes 8. 96. 96. X vezes X? 2. Não é 2X, não. X vezes X? X ao? A quadrada. X ao quadrado. Tranquilo? 2. Meninos? Sim. Letra B. Qual que é o comprimento e largura da piscina para X igual a 5? Gente, o comprimento é 4X, a largura é 8X. Então, só você substituir, ó. 4 vezes X. O X vale quanto? Vale 5. Então, 4 vezes 5. Quanto que é? Quanto que é? 4 vezes 5, meninos? 20. 20. 20 metros. E 8 vezes X, sabendo que o X vale 4, vale 5. 8 vezes 5, vai ser igual a quanto? 40 metros. Tranquilo? Sim. Peraí, deixa eu só colocar no livro, é porque eu tinha feito no caderno. Tá bom. Aí, pergunto, calcule o volume dessa piscina em metros cúbicos para X igual a 5. Menino, se eu já tenho as medidas lá, ó, que é 20, 40 metros e a altura que é 3 metros, é só multiplicar as 3. 3 vezes 20, vezes 40. Quanto que é 3 vezes 20? 3 vezes 20. 60. 60 vezes 40. 60 vezes 40. 240. 240? Não. 60 vezes 40. Quanto? 60 vezes 20. 400? Não, gente, me explica. Ai, tô preguiçando isso, Vitor. Não, acorda, acorda. Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Vamos? 70 e 20. Não, gente, 60 vezes 40, em nome de Jesus Cristo mesmo. Não, não, tá, tá, você quer 20. 60 vezes 40, olha só. 6 vezes 4. 24. O que que eu vou fazer com os dois zeros? 24. Misericórdia, Itabuano. Acorda, ó. Bom dia. Posso apagar? Pode. Olha só. Eu quero que vocês façam a leitura e preencham, por favor, pra mim, esse quadro. Façam leitura e preencha o quadro. Depois que terminou, me fala, pra me mostrar. Na Laura, cadê o seu fim? Ah, hoje eu vou acordar atrasado também, nem deu tempo de eu falar com ele. Agora ele tá dormindo, né? Posso ligar pra ele? Pode. Estão fazendo o oitavo ano? 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 Uma dúvida e preencherem o oitavo ano? Giovana Elisa? Viu? só, foi só ligar. Carlos Roberto? Oi. Bom dia, página 7 da pochila. Começa a leitura aí individual pra você e preencha essa tabela pra mim. Vamos, gente, quem terminou? Vamos lá, Giovana e Elisa, fala comigo. Terminei, Elisa. Oh, para de gritar aí, velho. Estou no sono. É bom que acorda. Giovana e Elisa, fala comigo. Vitor, a gente precisa te mostrar? Por favor. Vitor, o que aconteceu com os tatuantes animados hoje? Todo dia. Deixa eu ver a Julia. Estou com dó dos seus vizinhos. Ótimo, Julia. Julia, vai preencher na letra A, B. Ok. Carlos Eduardo, atrasado. 16 minutos. A pochila, página 7. Peter, eu vou ter que mandar pelo WhatsApp, tá bom? Certo. Estou esperando, meninas, para dar continuidade na aula. Vamos, vamos, vamos. 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 Ana Laura enviou Ana Laura não, Clarice A Júlia mostrou Pode mostrar, João Pedro Certo Vitor, é qual o número? Página 7 Não, mas ela toda? Preencha esse quadro aí pra mim Ah, tá Miguel, Maria Júlia Pedro, Sara Leonardo Igor Emily Peraí Carlos Eduardo Carlos Eduardo, tá ruim a visualização Ah, certo Clarice Eduardo Ana Laura, ok Perfeito, Miguel Já mandei Certo Certo, poder Júlia Tchau, tchau Tchau Obrigado. Olha, Júlia Neves, atrasada 20 minutos. Victor, vou te mostrar aqui. Leonardo, peraí. Peraí, Carlos Roberto. Ok, 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 Leonardo. Peraí, peraí, só um minutinho. Ok. Victor, a Giovana te respondeu lá no WhatsApp. Tá. Te mandei. Certo, Pedro. Igor, dormindo. Emily. Júlia Neves. Pochila, página 7, vamos. Certinho, o Emily, vou olhar aqui. Aonde, Emily? Que dia que você mandou? Não, Victor, ela mandou no Classroom, ela disse. Ah, é? That's fast. Ah, eu tô no Classroom. Não, eu tava confundindo aqui, a Equipe Escola lá, eu sempre confundo. Igor, ok. Que dia é, Emily? Que dia é, Emily? Não, tá. Ah, Giovana e Elisa voltou. Giovana, fez atividade? Manda pra mim. Ou me mostra. Uai, gente, uai, Giovana. Difícil demais, gente. Não, uai. Cadê a responsabilidade? Vamos lá. Carlos Roberto, começa a leitura aí pra mim, por favor. Carlos Roberto. Beleza. Veja a sequência formada por triângulos equilátero idênticos. Considere que o lado de cada triângulo mede um CM. Complete a tabela. Um centímetro. Complete a tabela com as informações que estão faltando e, em seguida, responda as questões propostas. Vamos lá. Meninos. Cada lado vale um centímetro. Então, aqui, ó. Esse lado. Eu tenho um. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um. Na figura 1, a quantidade de triângulos é 1 e o perímetro vai ser quanto? 3. Ô, Vitor, eu vi ela, tipo, onde estava saindo, só que não ia 11. Certo. Na figura 2, eu tenho quantos triângulos? 2. E o perímetro, ó. 1, 2, 3, 4. Na figura 3, eu tenho quantos triângulos? 3. E o perímetro? 1, 2, 3, 4, 5. Na figura 4, eu tenho quantos triângulos? 4. Bom dia, Ana Cecília. Apostila, página 7. E o perímetro, qual que é, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso pagar? Pode. Giovana Elisa, você fez agora? E não vai fazer não, Giovana? Não. Não vai fazer não? Faz e me manda agora. Gente, na figura 5, eu tenho quantos triângulos? 5. 5. E qual vai ser o perímetro, ó? 1, 2, 3, 4. Opa! 4. Mas, gente... 4, 5, 6, 7. Tranquilo? 5. Sim, sim. Sim, sim. Vamos continuar. Então, na figura 5, eu tenho 5 triângulos e o perímetro vai ser 7. Na figura 6, meninas, eu vou ter quantos triângulos? 6. E qual vai ser o perímetro? 8. 8. 8, porque sempre vai aumentando o quanto? Não, 2. Em relação à quantidade de triângulos, o perímetro é 2 unidades a mais. Na figura 7, vai ser 7 triângulos e qual vai ser o perímetro? 9. 9. Certo. Tranquilo? Meninos? Tranquilo. Posso apagar? Pode. Qual é a relação entre o perímetro da figura e a quantidade de triângulos que formam? O perímetro é quantas unidades a mais que a quantidade de figuras? Aumenta quantas vezes? Quantas unidades, gente? Perímetro é 2 unidades maior que a quantidade de figuras. Quantas unidades? Quantas unidades? Quantas unidades, né? Quantas unidades? Posso apagar? Pode. Façam para mim a letra B, C, D e me enviem agora. Giovana, Lise, eu estou guardando. Estou no aguardo. A Juliana, eu pedi para você não apagar. Juliana, cadê seu microfone? Você está no celular? Então, liga o microfone e fala. Vamos participar da aula. Maria Júlia já enviou. Pode mostrar o meu? Pode. Cadê? Júlia, cadê você? Eu vou entrar com o celular, acho que é mais fácil. Tá. Peraí, Júlia. Certinho. Estou na guarda do restante. Júlia. Giovana, Elisa. Leonardo, deixa eu ver. Certo. Um... Giovana... José. Ana Cecília Clarice enviou O que você está fazendo? Quero as fotos, viu? Certo, Clarice Espera aí, essa pessoa, o Carlos Roberto Só um minutinho Mostra aí, Carlos Roberto Não, não é o Sena As tarefas Certo Espera aí, que essa pessoa está me mostrando aqui Olha, Carlos Eduardo, só um minuto Que eu tenho que comentar Ok Certo, Carlos Eduardo, vem Sara, estou aguardando Igor, estou aguardando Emelie, Ana Laura Maria Júlia já foi Ana Cecília, obrigado Giovanna e Júlia Neves Ana Laura Ana Laura Estou fazendo a D ainda, tá? É que eu não mandei para você mais Certo João P, dormiu? Claro que não, né, tio? Só não entendi a sua C A C? Uhum Como você usaria uma expressão para representar o perímetro da figura por N triângulos O perímetro, né, a quantidade de triângulos mais dois Então vai ser N mais dois Só? Só Tá ali Tá ali Tá ali Sara, Igor, Leonardo, Leonardo mostrou. Na atividade de hoje, Hermine. Júlia Neves. Você não vai falar no microfone não, Júlia Neves? Enviou aonde, Júlia Neves? Só um minutinho, João Pedro, aonde você enviou? No dia de hoje? Vamos lá ver. 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 Vai, se você tiver jeito de mandar no Classroom, pode mandar, mas depois você manda. Ok, Igor, recebi. Pedro, recebi. Certo? Vamos lá. O Victor, o João Pedro está pedindo para mostrar. Pode mostrar, João Pedro, desculpa. Ótimo, João Pedro. Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Qual que vai ser o perímetro da figura formada por 50 triângulos? Quando tiver 50 triângulos, qual que vai ser o perímetro? Qual que vai ser o perímetro, gente? 52. 52. E quando tiver 135 triângulos, qual que vai ser o perímetro? Meninos? 137. 137. 137. Ótimo. Que expressão representa o perímetro em centímetros da figura formada por N triângulos. Se o perímetro, se o perímetro nessa sequência é a quantidade de triângulos mais duas unidades, então o perímetro vai ser N, que eu não sei qual que é a quantidade de triângulos, mais quanto? Mais dois. Tranquilo? Meninos? Tranquilo? Tranquilo. Essa expressão que você escreveu no interior é um monômio? É um monômio? Meninos, é um monômio? Sim. Não. Por que não é um monômio? Porque a expressão apresenta dois termos, N e o 2. Para ser um monômio, tem que ter só um termo. Posso apagar ou tem alguém fazendo corrigir? Meninos? Meninos? Nossa, eu vou cancelar essa aula de terça-feira. Que bom. Ok, Sara. Vamos limpar e vamos continuar. Meninos, a expressão que você escreveu é um polinômio. Lê para a gente, Maria Júlia, nesse quadro azul e todo mundo coloca IPC, no que é um polinômio? A expressão algébrica formada pela adição de monômios é chamada de polinômio. É uma expressão algébrica formada pela adição de monômios. Continua a leitura, Maria Júlia. Dizemos que cada monômio é um termo do polinômio. Os polinômios recebem nomes diferentes de acordo com o número de termos que os formam. Por exemplo, polinômio é um termo chamado de monômio. O que apresenta dois termos é o binômio e o de três termos é o trinômio. Acima de três termos, chamamos simplesmente de polinômio. Mesmo tendo nomes específicos, os monômios, binômios e trinômios são considerados casos peculiares, particulares de polinômios. Todos esses exemplos aqui, ó, são polinômios. Meninos, por que que são polinômios? É formado por dois termos diferentes. Sete menos x à quarta. Letra B, x ao quadrado y mais 3z menos 1. Não tem como eu somar esses números aqui. Então, acabou. É um polinômio. a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. É outro exemplo. 2w menos z mais 5 mais 10ab. É outro exemplo de polinômio. Se, se tiver dois termos, o polinômio é chamado de binômio. Se tiver três termos... Binômio. E acima de três termos, é polinômio mesmo. Tranquilo, meninas? Alguma dúvida? Ô, alguma dúvida? Não. Não, estou copiando esses nomes. Espera aí. Pronto. Jovara, recebi. Meninos. Quem está com preguiça? Quem está aí, ó, parado na vida? Vai beber água. Volta. Volta, animado. Eu estou falando sério. Porque agora que o Fih começa a chorar, a mãe não vai ver. Que agora é álgebra pura. Então, vocês prestem atenção, por favor. Por favor. Não vai comer, não. Já não vai ter na hora de comer. Beber água. Vamos lá. Então, vocês peram aí que eu preciso encher minha garrafa. Pera aí. Ah, eu vou lá buscar água pra mim também. Ô, Vitor, vai ser uns 20 minutos. O que é essa explicação? Não, Vitor, é o tempo pra gente beber água. É um minuto, Júlia. Ô, para de gritar, doido. E aí. E aí E aí Pronto Vamos começar Deixa eu ver quem está na sala Operações com monômios e polinômios Adição e subtração de polinômios Meninas, em nome do Senhor Jesus Cristo Prestem atenção João Pedro, comece a leitura para a gente Operações com monômios e polinômios Adição e subtração de polinômios Analise a situação a seguir para que você compreenda Como realizarmos uma adição entre polinômios Polinômios Na sala de jantar da casa de Pedro Há duas mesas Uma de jantar à esquerda E uma dentro E uma centro Então vamos lá Eu tenho duas mesas Lá na casa do Pedro Certo Uma mesa de jantar E uma mesa de centro Continua, João Pedro Pedro vai comprar uma fita para colocar em volta do tampo de cada uma das mesas Ele sabe que a largura da mesa de jantar é x centímetros E é igual a metade do comprimento da mesma mesa Sabe também que a mesa de centro tem o formato de um pentágono regular cuja medida dos lados é 20 centímetros Menor do que a medida da largura da mesa de jantar Qual é a expressão que representa a quantidade de fita em centímetros que Pedro precisará comprar? Nome do Senhor Jesus Vamos analisar tudo Ó as informações que eu quero que vocês grifem Interpretação é fundamental Ele sabe que a largura da mesa de jantar é x centímetros Ó Grifes aí pra mim Pronto E é igual a metade do comprimento da mesa Ótimo, 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 ótimo Ok? Ok Ok Certo E é igual a metade do comprimento da mesa Se x é a metade do comprimento Qual que é o valor do comprimento? Se x é a metade do comprimento Qual que é o valor do comprimento? Qual que é o dobro de x, meninas? 2x Ah, obrigado Eu vou roubar a minha resposta, hein, Lucas 2x Quem que falou? Ana Cecília? Ana Cecília, você tem microfone, tá mentindo pra mim, né? Que coisa feia Eu acabei de fazer o microfone pra falar com você, Victor Ah, então tá bom Obrigada aí, ó Júlia Neves, façam mesmo Meninos Tranquilo até então? Ana Laura? Tranquilo Júlia Aparecida? Tranquilo Ótimo Tudo bem Ó Sabes também que a mesa de centro tem o formato de um pentágono regular O que é um pentágono regular, meninos? É O que que é um pentágono regular? Eu vou responder, não Tô falando sozinho, Dô A mesma medida? Isso Obrigado Que os lados têm a mesma medida Ótimo E cujos lados é 20 centímetros menor do que a medida da largura da mesa de jantar A largura, meninos Qual que é a largura da mesa de jantar? X Se é 20 centímetros menor Cada lado aqui, ó Desse pentágono Que eu vou até fazer aqui, ó Certinho pra vocês verem, ó Pá 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 O cabocloquinho vai colocar a fita aqui, ó Nesse lado todinho, ó Pá Pá Cada lado vai valer o quê? X Menos quanto? 8 Então vamos lá X Menos 20 X Menos 20 X Menos 20 X Menos 20 Façam do jeitinho que eu fiz na cochila de vocês, por favor Qual que é pra fazer? Fizeram? Fizeram? Vamos lá Eu quero uma expressão que representa a quantidade de fita que o Pedro precisa comprar A quantidade de fita que ele vai colocar aqui ao lado é a mesma coisa que o quê? Que o perímetro Aqui na mesa de vidro eu vou somar X Mais X Mais 2X Mais 2X Meninos Eu vou perguntar pra vocês A parte literal As letras são iguais? X é igual a X Então eu posso somar Se não tem número Se não tem número acompanhando X Vale 1 Quanto que é 1X mais 1X? 2X 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 mais 2X 4X 4X mais 2X 6X Ótimo A primeira mesa eu fiz Agora tem que achar o perímetro da segunda mesa O perímetro da segunda mesa é X menos 20 somado quantas vezes? Muito 5X 5 vezes 5 vezes Vamos somar X com X Número com número X Meninos Esse X aqui ó X Mais X 2X Mais X 2X Mais X 4X Mais X 5X Se eu observar Todos os 20 tem o mesmo sinal Então eu vou conservar O sinal que é negativo E somar todos os 20 20 mais 20 2X 40 Mais 20 60 Mais 20 80 Mais 20 100 Ótimo Eu achei As duas expressões Que representam o contorno de cada mesa Pra mim saber A quantidade total que o cabocloquim vai comprar de fita O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer no oitavo ano? Somar o 6X Com quem o oitavo ano? 5X menos 100 5X Menos 100 Olha só Aí eu pergunto pra vocês Eu posso somar 5X com 100? Oitavo? Não Posso somar 6X com 100? Não Eu vou somar 6X com quem? 5X Quanto que é 6X mais 5X? 11X 11X E o que Obrigado E o que que eu vou fazer com 100? Repetir ele Porque eu não tenho termo em comum Então esse valor aqui 11X menos 6 100 Representa o total de fita que eu vou comprar Tranquilo? O que vocês O que a gente acabou de fazer aqui Nessa explicação É a adição de polinômios Tranquilo? Tranquilo Vou apagar Porque já tem na postila Não precisa copiar essa conta todinha Nossa, eu copiei tudo Vamos lá Carlos Eduardo Por favor Agora Agora analisa a situação a seguir Para compreender como realizamos Uma subtração entre polinômios Polinômios Paula e Fabiana Realizaram uma pesquisa De preços de televisores Na lojas 1 e 2 As duas lojas Oferecem o mesmo preço À vista De X reais Por um tipo Mesmo tipo de televisor Porém A compra A praça Os preços Para cada loja São diferentes Vamos lá A entrada de 50% De X Mais duas prestações Pensais de Y Entrada de 20% De X Mais quatro prestações mensais De Y Qual a expressão Que representa a diferença Entre o número E os preços A prazo Nas lojas 1 e 2 Vamos determinar Os preços A prazo Nas lojas 1 e 2 Para que em seguida Passamos a encontrar A diferença Entre os preços Nas lojas 1 e 2 Só um minutinho Só um minutinho Como 50% Só um minutinho Só um minuto Olha só Na loja 1 Você vai dar 50% Em cima de X Mais duas prestações Mensais de Y Meninos Em nome do Senhor Jesus Já grife isso aí Para vocês entenderem 50% De X Mais duas Prestações mensais De Y Meninos Quando eu trabalho Com 50% Eu tenho que lembrar Que 50% Eu tenho que transformar Para número decimal 50% Olha aqui embaixo É a mesma coisa Que 0,50 Então a expressão Que representa A loja 1 É 0,50 X Mais duas Prestação De Y Tranquilo Alguma dúvida Porque 50% 50% É 50 Sobre 100 Que é a mesma coisa Que 0,50 Tranquilo Oitavo ano Alguma dúvida Não Hein? Não Essa conta Pode copiar Ah, não Tem na postila Tem na postila Vamos lá Continuando Na loja 2 A entrada É de 20% De X Mais quatro Prestações Mensais De Y Então, a loja 2 20% 20 Sobre 100 0,20 Então, 0,20 Vezes X Porque eu estou trabalhando Com porcentagem Mais quantas Prestações De Y 4Y Tranquilo Meninas Tranquilo Posso continuar? Pode Então eu tenho As duas expressões Que representam O preço De cada loja Eu quero A diferença Entre a loja 1 E a loja 2 Meninos Diferença É o que? É menos Eu sei Que na loja 1 É 0,50x Mais 2Y Menos Na loja 2 0,20x Mais 4Y Para mim resolver Isso aqui Eu vou resolver detalhado Eu vou conservar A primeira parte Essa daqui todinha E trocar o sinal Da segunda parte Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Olha só Conservando a primeira parte 0,50x Mais 2Y Vou fazer o jogo De sinal Negativo Com positivo Negativo Com positivo Negativo Negativo 0,20x Negativo Com positivo Negativo Com positivo Negativo 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 4Y Meninos Vamos lá O 0,50x Eu posso somar com quem? Ou subtrair com quem? Vamos o oitavo 0,20x Então quanto que é Isso Quanto que é 0,50x Menos 0,20x 0,30x 0,30x Menos Menos não Agora é mais Vamos ver se é menos ou mais 2Y Menos 4Y Quanto que é 2Y Menos 4Y Menos 2Y Menos 2Y Meninos Tranquilo Compreenderam? Posso continuar? Continuando Vou limpar aqui Nos exemplos das mesas Realizamos a adição Entre os polinômios 5x Menos 100 E 100 Dizemos que o polinômio 11 Menos 100 É a forma reduzida É a forma simplificada É a forma sem efetuar As operações De 5x Menos 100 Mais 6x No exemplo da televisão Realizamos uma subtração Entre polinômios 0,50x Mais 2Y E 0,20x Mais 4Y E da mesma forma Dizemos que o resultado 0,30x Menos 2Y É a forma reduzida Agora observa as figuras a seguir Eu tenho duas figuras Figura A E a figura B Essa parte aqui da figura A Da verde Vale quanto? Meninos? Meninos? 3x 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 Essa parte aqui Vale quanto? x x Essa parte aqui x mais 2 Essa de cá 3x sobre 2 E essa daqui Essa altura todinha aqui x mais x mais 2? Quando eu faço x mais x mais 2 x mais x é quanto? 2x 2x Então essa altura vai ser 2x mais 2 Certo? Já preenche aí pra mim Certo Por favor Na figura B Se aqui vale 3x menos 5 Quanto que vale aqui em cima? 3x menos 5 Se aqui vale x mais 1 Quanto que vale aqui? x mais 1 Ótimo Presta atenção pra mim Por favor O que é perímetro? Somos dos lados? Ótimo Considerando que as medidas Dos lados das figuras Estão em metros E são indicadas Por expressões algébricas Responda Qual expressão algébrica Que representa o perímetro Da figura A E o da figura B? Eu quero que vocês Façam Pra mim O perímetro Da figura A E o perímetro Da figura B Vou dar exatamente 5 minutos Terminou Me avisa Pra mostrar Ou me manda foto No WhatsApp Estou no aguardo Fazer a letra A e B Que sala Tchau. 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 Pronto? Terminado? Eu não. Tchau. Valeu, Júlia. Olha só, meninos. Todo mundo presta atenção aqui no tio. A gente não... Aqui, ó, esse pedaço aqui também faz parte do perímetro. Tudo vale 3x. Só esse pedaço aqui, 3x sobre 2. Quanto vai valer esse pedacinho aqui, ó? O valor total, que é 3x. Vou colocar aqui embaixo, ó. O valor total, que é 3x. Menos quanto? 3x sobre 2, que é essa parte. Certo? Vitor, olha o meu. Ah. Olha o meu também. Quem tá falando? Maria Júlia? É o seu que eu tô falando que tá errado. Só entendi o meu. Olha o meu também, ó. Olha aí. Só um minutinho. Clarice, ok? Recebi. Aqui, tio, ó. Vou te mostrar. Pedro, ok? Peraí, Lucas. Deixa eu passar aqui. Carlos, Eduardo. Peraí, Lucas. Ok. Lucas. Ok. Pode. Júlia, pode mostrar. Ok. Vamos guardar o restante dos meninos. Quem que é esse aqui que tá me mostrando aqui no canto? Leonardo. Ok. Cicília, ok. Emily, ok. Tô guardando a Giovana Elisa. Da Júlia Neves. Já vou mandar o meu WhatsApp. Da Ana Laura. Peraí, quem que é essa pessoa aqui? Carlos Roberto. Peraí, Carlos. Certo. Tô guardando o João Pedro. Quando a Laura ok. 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 Meninos, todo mundo presta atenção aqui Vou fazer o perímetro da figura A Eu coloquei as medidas que estavam faltando aí Presta atenção, perímetro é a soma de todos os lados Certo? Tranquilo? Oitavo? Tranquilo? Tranquilo Vamos somar aqui, ó Começar aqui, ó 3x Mais x Mais 3x menos 3x sobre 2 Ô, Victor Oi Eu fiz de outra forma Vamos ver se vai dar o mesmo resultado Certo? Mais X mais 2 Mais 3x sobre 2 Mais Esse valor aqui, ó Que é 2x mais 2 Meninos, eu tenho que somar os termos semelhantes Só que antes de somar os termos semelhantes O que eu posso observar? Eu tenho mais 3x sobre 2 E menos 3x sobre 2 O que eu posso fazer? Cortar Porque vai dar 0 Concorda? Concorda? Meninos? Aham Vamos somar os termos semelhantes 3x mais x 3x 3x mais x 3x mais x 3x mais x 3x mais x 4x 4x mais 3x 7x 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 mais x 7x mais x 8x 8x mais 2x 10x Obrigado E vamos somar os números Ó 2 mais 2 Quanto que é? 2x mais 2x Meu Deus, tio, é 4? Ótimo Alguém vai corrigir o perímetro do A? Pelas fotos que eu recebi, muita gente errou Eu vou corrigir, eu errei Entenderam a explicação? Sim Ótimo 1x 1x É 1x Pronto, meninos? Sim. Posso apagar? Maria Júlia? Pode. Ótimo. Guarda esse valor aí pra mim, por favor, 10x mais 4, que é o perímetro, que é o perímetro do... da figura A, que agora a gente vai fazer o perímetro da figura B. Certo? Vamos lá. Pra mim fazer o perímetro da figura B, aqui eu sei que é x mais 1. E aqui em cima, 3x menos 5. O perímetro da figura B vai ser a soma de todos os lados. Então, x mais 1. Vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Ótimo. O x mais 1, meninos, aparece em quantas vezes? Meninos? O x mais 1 aparece quantas vezes? Duas. 2 vezes 3x menos 5 aparece quantas vezes? Meninos? Duas vezes 3x menos 5. Aqui eu vou fazer o quê? A distributiva. Ó, vamos explicar o 2 com o x. Duas vezes x? Duas vezes x? Duas vezes x? Oitavo, vocês sabem isso? Duas vezes x? 2x. Duas vezes 1. Duas vezes 1. Dois. Duas vezes 3x. 6x. Duas vezes menos 5. Duas vezes menos 5. Ai, ai. Duas vezes menos 5. Menos 10? Menos 10. Olhando aqui, ó. Eu posso escrever esse polinômio na forma reduzida. Somando o semelhante. 2x é semelhante com quem? 2x. 6x. 2x mais 6x. Tranquilo? E quanto que é 2 menos 10? Meninos? 2 menos 10? 8. Menos 8. 8. Tranquilo, meninos? Posso apagar esse? Pode. Pode. Fizemos a letra A. Letra B. Que expressão representa a diferença entre os perímetros da figura A e da figura B? Diferença em matemática é menos. Eu quero o perímetro de A menos o perímetro de B. Qual que é o perímetro de A que a gente fez? Eu não tenho anotado. Alguém vai ter que falar pra mim. Qual que é o perímetro de A que a gente fez? 10x mais 4. 10x mais... 10x mais... Então, ó. 10x... Mais 4... Menos o de B. Qual que é o perímetro do B? 8x menos 8. 8x menos 8. Oitavo ano, em nome de Jesus, presta atenção. Eu tenho um sinal de menos antes do parênteses. O que que significa? Que eu tenho que fazer o oposto de todos os números que estão dentro do parênteses antes de fazer qualquer operação. Então, eu vou conservar 10x mais 4. Qual que é o oposto de mais 8x? Menos 8x. Qual que é o oposto de menos 8? Mais 8. Mais 8. E vou somar os semelhantes. 10x menos 8x. 10x menos 8x. 2x. 2x. 4 mais 8. 12. 12. Alguém tá fazendo a correção? Júlia? Não, não. Por mim, pode apagar. Pode apagar? Por mim, sim. Meninos, peguem a agenda. A atividade de hoje é a página 10, do número 1 ao 3 apenas. Essa página 10 todinha, do 1 ao 3. para enviar até hoje, do 1 ao 3. E quem não enviou no Classroom, as atividades da última onda, para enviar ainda, viu? Lá no dia 10. Então, por favor, façam as atividades do 1 ao 3 e enviem para mim ainda hoje. Hoje, no Classroom. Vou fazer a chamada, não saia. Vamos lá. Ana Cecília tá. Ana Laura tá. Carlos Eduardo tá. Carlos Roberto tá. Clarice, Emily, Giovanna, Elisa. Tá mais ou menos, né? Giovanna Oliveira. Não tá. João Pedro tá. José Renato, nem sei quem é. Mas, porque o José Renato não vem às aulas. João Pedro tá. Júlia Aparecida tá. Júlia Neves. Tá mais ou menos. Leonardo tá. Lucas tá. Maria Júlia tá. Miguel tá. Pedro tá. Sara tá. Igor tá. Meninos, muito obrigado. Miguel, deixa a peteca cair não, viu? Vamos acordar, olha aí. Ficou calado hoje, não participou da aula. Primeira vez nessa quarentena todinha que você não participa. Deixa a peterra cair, não. Vamos lá, meninos. Tchau, tchau. Até amanhã. Às 10 horas da manhã. Aguardo vocês me enviam as atividades. Tchau, viu? Tchau. Tchau. Que medo dessa foto soa, Giovanna Elisa. Vamos lá.